Ó gente, Colégio Pedro II de Realengo, Campus 2, pela quarta vez ela sendo expulsa de dentro do colégio por um decreto que não é lei, ela foi constrangida dentro da sala de aula, foi expulsa, mesmo se negou a sair e ela foi expulsa de dentro da sala de aula. Decreto não é lei, senhor Oscar Alá que não é Deus, isso é um abuso de autoridade, estou cansada, estou filmando para ter provas. Ela foi expulsa por funcionários da sala de aula sendo constrangida junto aos amigos e isso é crime, isso é crime. Não sou contra vacina, só não sou obrigada a vacinar minha filha por um experimento, não sou obrigada, é lei, ninguém é obrigado a se doar para experimento e o senhor Oscar Alá que está fazendo crime, crime, abuso de autoridade é crime e eu estou na delegacia agora, os funcionários alegam que ela só entra com uma liminar, uma liminar ou um atestado médico. Está sendo negado a ela mais uma vez, o que é dado a ela por direito, a educação e ela está sendo constrangida. Será feito um BO e o senhor Oscar Alá que vai ser intimado e também será processado por abuso de autoridade e outros crimes dos artigos. Fala aí Stephanie, como você se sente? Estou me sentindo humilhada de estar dentro da sala de aula e ser obrigada a sair de dentro da sala com todo mundo lá, professor e não poder assistir a aula. Você se negou e aí? Quem ia sair, eles falaram que não tem essa possibilidade, que eu não posso permanecer no campus sem a vacina, sem comprovante ou sem atestado médico ou alguma liminar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.